Gente, hoje eu tô em Rondé e eu vou mostrar tudo que eu vou fazer aqui em Rondé pra vocês, gente. Vem comigo. Essa é a entrada de Rondé e eu vou mostrando pra vocês o que que tem. Gente, olha essa barraca que vende só coisinha de cachorro, gente. Que gracinha, tudo roupa de cachorro. Tem até taekwondo pra cachorro. Oh, meu Deus, que coisa mais fofa. Tem até chucky. Aqui também tem barraca de comidinha, olha. Tem barraca de comidinha. Acho que acabaram de abrir porque tem nada pronto. Gente, aqui na Coreia não é chinelo havaiana que tá na moda, é esses chinelos aqui que estão na moda, que eu acho super bizarro. O que vocês acham? Uma barraca só de friturinhas, olha. Só de friturinhas. Ai, que bonitinha. Olha quanta roupa legal. Aqui a maioria coisa fica no subsolo, a maioria das lojas de roupa. Etude House, que parece uma casa de boneca mesmo. Olha quanta coisa fofa. Tem várias maquiagenzinhas aqui. Pra pele. Sombras. Esse aqui tá na moda, eu acho. Tem bastante glitter. Aí tem esses daqui. Olha, são cores mais neutras. Ai, que coisa mais linda. Olha. Tem cílios também. Tem várias coisas de pele também. Uma lindeza. Aqui tem um cheirinho de moranguinho que vocês não estão entendendo. Blush. Tem coisa pra cílios, olha. Olha, tem coisa pra cílios. Ai, eles são obcecados por skincare. Então todo lugar vai ter loja de maquiagem, etc. Essa é a loja de coisinhas de celular. Ai, que gracinha, gente. Olha isso. Tem até com espelho. Ai, que coisa mais... E é só 3 dólares. Que coisa mais fofa. Ai, gente, olha isso. Que gracinha. Eu quero levar tudo. Olha isso. Que gracinha. Tem até esses negócios que é pra pendurar... Penduricalho de celular, sabe? Que gracinha. Várias lojas de capinha, gente. Olha, meu Deus. Tem o Cina Manuel. Que gracinha. Tem a My Melo também. Ai, Kuromi também. Olha que gracinha. Ó. Tem até capa pra Airpods. Olha quanta capinha pra Airpods bonitinha. Tem essa aqui mandando você ir tomar naquele lugar também. Olha, que gracinha. Tô entrando primeiramente no café, porque tá muito calor e eu não vou resistir. Gente, eles gostam do Brasil. Aqui acho que mó e café do Brasil. Aí tem coisa do Brasil. Que lindo. Ó. Acho que é tudo café do Brasil. Eles deixam até pra você cheirar o café. Ó. Tem esses negócios que eles dão que avisam você quando tá pronto sua bebida. Eu vou sentar aqui na vista da janela, gente. Nossa, que calor. Pontei pro moço e eles usam café do Brasil, gente. É tudo do Brasil, o café. Olha isso que gente. Olha isso que gracinha. Tem cafés. Olha o surzinho. Ele sempre tem água de graça, gente. A água é da casa. Mesmo nos restaurantes. A água sempre é a cortesia da casa. Eu amo. Não precisa comprar água. Gente, acabei de subir no segundo andar e pedi meu Mint Choco Frappé. É Frappé de menta com chocolate e pedi um macarão também, que é um macarão de cookies and cream. Vou provar primeiro o macarão. Tô morrendo de fome. Eita. É um macarão de cookies and cream. Gente, é muito bom. Só que ele não parece muito ao macarão. Olha os cookies dele. Não é azul, altão, que nem macarão. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. É chá verde com... É chá verde com... É... Pimenta. Nossa, que delícia. Gente, refresca nesse calor. Vocês não tem nem... Muito calor aqui. E eu tava, tipo, torrando lá fora. Nossa, gente, tudo que é com menta com chocolate, eu amo. Se vocês um dia forem me dar um presente, tem que ser alguma coisa com menta e chocolate ou chá verde, porque eu amo. Nossa, que delícia. E aqui em Hundae, eu vejo o pessoal mais descolado, assim, sabe? Mais descojado. Que em outros lugares. É tipo a streetwear, sabe? Tem bastante galera da streetwear aqui em Hundae. E aqui tem vários cabinhos de foto também, pra você tirar foto, sabe? Tô vendo aqui na frente, já tem dois. Nossa, tem um garoto aqui que você faz bolo. Nossa, que legal. Eu mostro depois pra vocês o que que eu tô olhando aqui na frente, porque é bem legal. Nossa, já tá acabando. Eu tava com tanta sede. Aqui tem vários cafés que vai dar previsão, sabe? Aqueles negócios de previsão. Tem vários também. Que se chama as Hachukapu. Que vê a previsão do seu amor. Que vê várias coisas, assim, do seu futuro, sabe? Tá bom. Aqui é onde você faz bolo. É, se chama bolo que eu fiz. Tem aqui, é onde tira foto. Popmark. Ali que é Sachukapu. É onde você vai ser o futuro, ó. Bire-an. Vai ser o futuro. Aí tem steak. Tem várias coisas aqui na frente. Minha rua de Hombé, olhando de cima. Olha. Legal, né? Parece aquelas faixas de bicicleta, sabe? No Brasil. Olha como é que é essas cabines pra vocês de Hombé. Você entra. Aí aqui tem um espelhinho. Oi, gente. Aí aqui tem uma cabaninha. Você entra e você tira a foto, sabe? Ó, tem basic, special. Vamos ver quanto aqui custa. Eita, que não aperta. Que delícia, não aperta. Mas, enfim. Aqui é onde você tira a foto. Tem até uma luz. Muita gente tira a foto aqui mesmo. Muita gente mesmo. Tipo, toda vez, todo jovem, grupinho de jovem entra aqui pra tirar a foto. Depois de beber umas ou, tipo, aqui é o lugar principal. Depois de cada rolê. Muita gente anda de guarda-chuva pra se proteger do sol, gente. É clássico, olha. 7-Eleven, porque aquela bebida de menta com chocolate não me satisfez. Vou pegar mais uma bebidinha gelada aqui. Eu não sei o que que tem aqui pra beber, mas eu vou pegar mais uma bebida. Copa de gelo. Aí eu vou ver o que tem pra beber. Tem várias coisas pra beber. Não, não tem tanta opção aqui, eu tô vendo. Mas tem esse de grapefruit, tem de uva. Tem várias coisinhas, só que eu não sei o que eu quero ainda. Eu não sabia, mas aqui também tem. Tem muitas opções, gente. Olha isso, quantas opções. Acho que eu vou pegar esse de manga. Gente, eu vou mostrar como é que faz pra vocês a bebida autêntica. Você pega o copo, você abre o copo e vai ter essa periça. Você tira também. Aí você pega a sua bebida, corta aqui do lado. Já vem os cortinhos do lado. Ai, que ódio. Você corta, aí você coloca no copo. Fácil, né, gente? Isso é mais barato que bebida de café, sabe? Bem legal. Eu sempre pego, sempre. Porque é muito refrescante. Aí você coloca a tampinha de volta e tá pronto. Tem café também, assim. Tem várias outras bebidinhas também. Tá na hora de provar. Nossa, gente, muito bom. Refrescante, delícia. Já é uma quarta-feira. Acho que é por isso que tá tão vazio. Mas por isso que tá tão vazio. Olha, mais um negócio de fotinho. Ah, eu tava indo pra lá. Olha a minha cabeça. Olha esse restaurante que é todo inspirado em chê-ju. Olha isso. Tem até esses negocinhos. Aqui é onde vende carne de porco. E lá porco é muito famoso. Olha isso. Que bonitinho. Gente, eu vou entrar numa loja de steak. Que até apareceu na TV e esse cara comeu. Saiu na NBC e tá fazendo promoção. 100 gramas é 7 dólares. Tem no restaurante. Aqui tem onde, tipo, cada um senta em um lugar, sabe? Olha, eu vou sentar aqui e é, tipo, só pra uma pessoa. Que tecnológico. É onde vende carne. Apertar pra ver coreano. Olha, aqui tem tudo. Você pode pegar. Aqui são os best. Que mais sai. Esse, esse e esse. Como está em promoção, vou pegar um desse. Pera. Peguei um desse. O que mais eu pego? Tem com alho. Tem... Não, tem com alho. Tem com só... É... Só e sós. O que que é? É... É... Shoyu. Aí tem várias outras coisas. Acho que eu vou pedir isso. Um desse. Ah, aqui não... Gente, eu vou ter que sair. Aqui não aceita dinheiro. Só aceita cartão. Que... Que podre. Eu tenho que sair, gente. Que vergonha. Que vergonha. Quando vocês vierem pra Coreia, tragam algum cartão. Tem vários... Já não é a primeira vez que vocês veem que eu me coiso por conta do cartão. Eu tô saindo da loja e o moço perguntou se eu não sabia que na Coreia tinha que trazer cartão. Gente, eu não sabia que na Coreia tinha que trazer cartão. Ele falou assim, quem que usa dinheiro hoje em dia? Tipo, gente, eu uso dinheiro ainda. Eu não sou que nem... Eu não sou da atualidade 100%. Eu uso dinheiro ainda. Meu Deus. E agora eu tô saindo. Em encontro de outro restaurante. Ou outro café pra... Várias coisinhas com vocês. Eu vim aqui Coffee Brown numa vez. Eu vou entrar aqui. Porque aqui eu sei que eles aceitam dinheiro. Ai, que ódio. Porque cada coisa que eu passo por não ter cartão... Não, eu tenho cartão no Brasil. Aqui na Coreia já não, né? Porque tem que ser cartão internacional. Tem o cardápio deles. Tem bastante saladinhas. Tem tudo escrito em inglês também. Os preços aqui. Aí eu viro a página. Tem café italiano. Várias coisinhas. Eu vou pedir aqui assim as coisas e já mostro. É café e vende cerveja. Meu Deus. Eu pedi um honey bread. Que é tipo um pão de forma com mel e chantilly. E um frappuccino de chocolate branco, gente. Nossa, os meus hormônios estão a flor da pele. Porque eu não tomei café da manhã e nem almocei. E eu vim pra cá. São o quê? Umas três horas da tarde. Três e meia. Por aí. E meus hormônios estão a flor da pele. Quando eu não como, eu sou assim. Eu não sei vocês. Chegou o meu honey bread. Ó, é um pão de forma normal. Só que com chantilly e mel em cima. E esse aqui é meu frappuccino de chocolate branco. É com café. Eu vou provar aqui com vocês. Vou provar primeiro o cappuccino. Acho que delícia. Gente, olha o canudo. Tem uma colher pra você comer. Hum. Vou misturar. Pra ficar mais cremoso. Não é bem com frappuccino isso aqui. Acho que é mais café. A moça disse que é frappuccino, só que tá muito líquido pra um frappuccino. Vou provar meu honey toast. Olha, é um pão normal. Pão de forma. Com mel. Chantilly. Gente, Júlio, eu quero que vocês experimentassem tudo que eu experimento. Porque é muito gostoso. Menos as coisas que não são boas, né? Porque já vi várias. Pulmão de porco. Não gostei muito. É pão, mel. O pão já tem um gosto de mel em cima. Hum. Nossa, gente. É muito bom. Vou comer o chantilly. Hum. Olha. Só que o chantilly tá derretendo por causa que o pão tá quente. A minha mãe vai querer me matar se me delambem da faca. Gente, esse pão é muito gostoso. Parece que é, tipo, muito simples. Só que tem luz de canela, noz moscada, mel. E o chantilly aqui fica muito bom. Hum. Eu sei que com dar de noite é melhor pra ver. Só que eu tenho muito medo de andar à noite sozinha. Eu tô sozinha. Muito medo de andar sozinha de noite. Muito bom. Eu não sabia que o pão de forma poderia ficar uma coisa tão gostosa. Hum. Nossa, tem uma espinha aqui. Tomar meu cafezinho. Nossa, gente. Muito bom. Ainda que tá calor, que os infernos lá fora. O que eu percebi de diferença é que esse pão de forma não tem aquele gosto de pão de forma, sabe? Sabe aquele gosto de pão de forma? Não sei se vocês sabem, mas o gosto do pão de forma não tem. Ele tem gosto mais de pão. Sabe aquela? Ele tem gosto de meio que bisnaguinha. Não sei explicar. Mas não tem gosto de pão, assim. Pão, pão. Último pedaço. Eu pensei que ele ia ser grande, mas é bem pequeno. Porque o pão de forma ocupa muito espaço. Não é denso, sabe? Já acabei com o meu pão. Que tristeza. Eu gosto muito do ambiente do café coreano, que é silencioso, assim. Tem cafés que não, mas esse café é silencioso. Acabei. Nossa, comi tudo em seis minutos. Comi muito rápido. Que delícia. Agora vou ficar um pouquinho mais aqui, porque eu comi muito rápido. que tristeza. Já acabou tudo. Agora as barracas estão começando a funcionar. Olha. As pessoas comendo já. Ó. Todas as barracas agora começaram a colocar as comidas. que são umas quatro horas agora. Eu vim pra um lugar bem raiz, que vem de Sundé e Itapuqui. Aqui é tipo uma vovózinha que faz o dia inteiro. E ela diz que ela abre 365 dias do ano. Vocês podem ver, é bem raizão. Ali a vovózinha tá pegando minhas coisas. E é bem raiz, ó. Gente, veio os pratos. Isso custou 3 dólares. Gente, olha a diferença dos lugares turísticos e aqui. Isso custou 3 dólares. Isso também custou 3 dólares. Olha. É Itapuqui e tripa de porco com sangue. E isso aqui é pulmão de porco. Porque eu não gosto muito. Gente, eu vou comer com garfo. Porque aqui só tem garfo. Eu vou comer com garfo aqui primeiro. Olha. Ele é bem malamolengo. É tipo um nhoque feito de arroz. É, só pensa assim. Um nhoque feito de arroz em vez de batata. Bom. A tripa com... Isso aqui, vocês já estão cansados de saber. É salsicha com sangue de porco. E por volta é uma tripa. Vou botar no molinho de Itapuqui. Hum. Gente, é bem gostoso. Eu amo. Muito bom. Tá calor, mas eu tô comendo comida apimentada. Nossa, olha a minha cara. Já tá brilhando. Eu amo essa tripa. Hum. Vou comer um pulmão. Eu não gosto muito de pulmão. Porque parece que... Eu não gosto muito de pulmão. Porque parece que ele é meio gordurento. Sabe o gosto? Tem também bucho aqui. Ó, esse é o bucho. O bucho é gostosinho, vai. Olha o bucho. O Itapuqui é um Itapuqui bem raiz. Tipo, não tem muito gosto de várias outras coisas. Porque os Itapuqui de, tipo, linhas... Tipo, mac, sabe? Tem lugares que vem tipo... Tupoqui, tipo, rede. Ah, rede de Tupoqui. Não é esse o gosto. Hum. E aqueles não bastante. Ela dá bastante. Hum. Gente, eu amo tripa. Eu não sei... Acho que no Brasil também tem vários lugares que tem comida tipo a típica do São Paulo, sabe? Porque eu vi nos comentários que muita pessoa falou leca, só filha de sangue, mas é muito bom. Tem que provar primeiro. É muito bom. Pode ser que seja mais fácil pra mim, porque eu como de tudo, gente. Menos carne de cabra, bode e pulmão de porco, porque eu não gosto. Ah, perdão. Não é pulmão de porco, é fígado de porco. Eu odeio fígado de porco. Falei errado o tempo inteiro. Não é pulmão, é fígado. Hum. Aqui a tripinha. Bota no molinho. Na real, ele veio com salzinho pra comer com salzinho. Não sei se dá pra ver. Aqui embaixo. Isso aqui eu não curto muito. Amo. Tá porque eu acho... Se vocês quiserem, quando eu voltar pro Brasil, eu faço receita do zero. Tá porque do zero. Vocês querem? Deixem fazer a massa pra tu fazer o molho. Nossa, muito bom. Se no Brasil fosse barato, tá porque isso me der, eu comeria todo dia também. Porque na Coreia, a cada dois dias eu como. Hum. Vocês gostam de me assistir comendo? Porque também teve muita pessoa que falou que é muito satisfatório ver comendo e tem pra você ficar... Me assiste comendo também e se sente menos solitária. Eu mesma me sinto menos solitária quando eu gravo comendo com vocês. Porque eu tô viajando sozinha. Aí não tem o pessoal pra conversar. Já tô acabando comendo um pouquinho, ó. Só falta mais dois. Três. Dois. O que as vovós fazem? Tem menos gosto de indústria. Eu não sei se dá pra indústria. Menos gostinhos de indústria. Hum. A truquinha. Vou dar no molhinho. Hum. A cor pode parecer muito apimentada, só porque. Mas pra mim não é tão apimentada assim, sabe? Sabe cuidar com comendo aquele miojo coreano que é muito apimentado? É tipo, seis vezes menos apimentado. Hum. Muito bom. Eu falei que isso ainda tava muito bom. Nossa, gente. Eu amo. Tô comendo por um tubo. Faz uma hora que eu comi no café aquele pão e já tô comendo tudo de novo. Nossa, gente. Que delícia. Gente, eu amo. Acho que eu vou pegar um sorvetinho pra refrescar minha boca, porque tá muito quente. Hum. Come tudo menos a... Menos a... O... O fígado. Eu odeio o fígado. Muito bom, gente. Hum. Comei tudo. Calma ali embaixo que é chão. Vamos lá, cunhida. Peixinho, porque eu amo o sorvete do peixinho. Esse aqui é com feijão doce. Não sei se comem esse sorvete. Vocês comem pela bunda ou vocês comem pela cabeça? Eu como pela bunda. Ah, eu sou chão. Eu sou chão.